22 de janeiro de 2021, partiram para a vida em plenitude o padre Pidi e o professor Michel-Marie Levan. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o pai me pediu. Michel-Marie Levan, grande cidadão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que partiu para a vida plena aos 89 anos, tendo nascido em 23 de outubro de 1931, um dos padres franceses da Igreja do Horto, em Belo Horizonte, que foi preso durante a ditadura militar, civil e empresarial, por incentivar a organização dos trabalhadores e trabalhadoras e por apoiar a primeira greve durante a ditadura, nos anos de chumbo de 1968, dos metalúrgicos em Contagem e Belo Horizonte. Assessor da Juventude Operária Católica, a JOC, posteriormente militante da Pastoral Operária e do Partido dos Trabalhadores, atuante em movimentos comunitários na luta pelos direitos humanos, professor Michel-Marie Levan, foi, antes de tudo, um grande democrata, enfrentou a ditadura e foi vítima do ato institucional número 5, o AI-5, por isso foi preso, vários meses. Entre os registros históricos que deixou, sua tese de doutorado em Ciência Política na USP, intitulada Trabalho e Democracia, a Experiência dos Metalúrgicos Mineiros, de 1978 a 1984. Os movimentos populares em 1979. Grande Michel Levan, um cristão, outro Cristo libertador. Lutador imprescindível, foi justo e lutou por tudo que é justo, até o fim. Na região metropolitana de Belo Horizonte, onde militou, organizando grupos solidários de enfrentamento às políticas autoritárias, por meio de um lindo movimento de economia solidária em Ribeirão das Neves, por exemplo. Padre Pide partiu para a vida plena aos 81 anos, um gigante na luta pela moradia digna, própria e adequada em Belo Horizonte, região metropolitana. Milhares de famílias foram libertadas da pesadíssima cruz do aluguel, ou da humilhação que é sobreviver de favor, com o apoio e acompanhamento do nosso mestre e profeta Padre Pide. Inesquecíveis os pronunciamentos do Padre Pide em audiências públicas, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e na Assembleia Legislativa, sempre na defesa dos pobres, dos sem casa, na luta pela moradia própria, digna e adequada. Defendendo com intrepidez e com ira santa a legitimidade da luta dos sem casa, pelo direito de morar dignamente. Em momentos de gravíssimo risco de despejo da ocupação da Andara, na zona norte de Belo Horizonte, hoje com mais de 2.500 famílias assentadas, em um bairro lindo autoconstruído, Padre Pide atendeu o nosso convite, e em assembleia com o povo, com mais de mil pessoas, disse de cabeça erguida e com dedo em riste. Esta terra é de vocês. Esta propriedade estava abandonada há séculos. Não cumpria função social. Vocês, querido povo da ocupação da Andara, têm direito a esta terra, e vocês devem construir aqui as moradias dignas de vocês. Não abram mão de nenhum centímetro desta terra. Construam aqui uma comunidade justa e solidária, um lugar bom de se viver. Estas palavras proféticas animaram o povo a não arredar o pé da luta e a espantar o despejo que insistia em atropelá-los. Assim que ficou sabendo que tinham acontecido as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória na região da Isidora, também na zona norte de Belo Horizonte, na divisa com o município de Santa Luzia, Padre Pide me ligou e me chamou para conversar. Ele me disse, Frey Gilvander, as terras ocupadas na Isidora são terras griladas, abandonadas, e não cumprem a função social. O povo não pode deixar acontecer despejo lá. Durante três meses, o Padre Pide fez pesquisa criteriosa em cartórios de Santa Luzia e de Belo Horizonte e encontrou uma série de escrituras e documentos que, após parecer de advogados da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, comprovaram a existência de nove indícios de ilegalidades na cadeia dominial da escritura número 1202 da empresa Granja Vernec S.A. Nove ilegalidades que apontam indícios sérios de grilagem de terra. Com esses documentos em mãos, Padre Pide nos concedeu entrevista em videoreportagem fazendo estas denúncias. Assim, sempre comprometido com a causa dos pobres, Padre Pide também foi decisivo para impedir despejos nas ocupações da Isidora, onde hoje vivem cerca de oito mil famílias libertadas da cruz, da falta de moradia, da especulação imobiliária, falta de reformas agrária e urbana. O problema atual, me parece que é uma questão de humanidade. Estamos perdendo a nossa humanidade em freio, Oswaldo. Perdemos a humanidade, mas salvamos a humanidade. Chegou a hora de dizer as coisas. Depois de 45 anos, até que, enfim, a palavra nos é autorizada. O Estado brasileiro reconhece seu direito de resistência contra o regime autoritário e em prol da luta pelo restabelecimento das liberdades públicas e da democracia. Para que não se esqueça, ora, todo o trabalho de esquecimento foi feito durante esses 40 anos, principalmente no Estado de Minas Gerais, que trabalha em silêncio, mas no caso fosse melhor que não trabalhasse, porque a outra palavra que é nossa hoje é direito à palavra. Temos que falar. Acabou de abaixar a cabeça, está na hora de dizer, nós temos coisa para dizer, sim, senhor. Também a segunda frase, para que nunca mais aconteça. Eu fiz essa pesquisa como membro do grupo de trabalho da PUC Minas em apoio às ocupações da Isidora. Se trata de terrenos devolutos. A devolução aconteceu quando o império se passou para a república, isto é, a república brasileira, e a terra toda, que era do imperador, passou a ser da república. daquele momento em diante, só é proprietário de terra aqui no Brasil quem pode demonstrar que essas terras devolutas têm um título oficial para se tornarem terra de propriedade de fulano, de vetrante e de escândalo. No caso dessas quatro entidades que entraram na justiça para tirar do local os ocupantes, quando se faz... das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória... Quando se faz a pesquisa dominal, isto é, em cartório, de um registro para o anterior, para o anterior, se chega sempre num ponto em que o último registro não faz prova de propriedade. Serve só para registrar as declarações feitas pelos interessados. Portanto, em cima desse registro que não faz prova de propriedade, e que pelo contrário prova que a terra devoluta, se constrói ao longo dos anos, nos últimos 60 anos, foi-se construindo uma série de outros registros que, de certa forma, maquiaram, conseguiram maquiar esta falta de títulos. Portanto, todas essas entidades que estão pedindo a integração de um poste não têm título nenhum para entregar essa posse. Só pode pedir a integração de um poste quem é o proprietário. Quem é o proprietário dessas terras todas? São 10 milhões de metros quadrados. É o poder público. São terras devolutas. E o fato de o poder público ficar quieto diante dessa demonstração que a gente fez aqui na cadeia do Minhal, que qualquer um pode conferir lá nos seis cartões do horizonte interessados. O fato de que o poder público não toma providência quer dizer que o poder público está acoitando, está aceitando que grilheiros se considerem hoje proprietários. O Padre Pidi e o professor Michel-Marie Levan um legado extraordinário e revolucionário. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos e por tudo o que é justo. Vejam, semei consciência nos caminhos do povo pois o Pai quer assim Tramas enfrentei prepotência dos que temem o novo qual perigo sem fim para o povo que temem e nos fortaleza e nos fortaleza Obrigado.